Será que a Chevrolet progrediu ou regrediu dos anos 90 até agora? Então vou mostrar aqui alguns detalhes desse Vectra e daquele Cruze. Algumas evoluções, algo que na minha opinião mudou bastante, em alguns aspectos também ficou muito parecido com a concorrência. Então, vamos trazer uma visão aqui para o campo óptico. Aqui nós temos farol de vidro, pisca de acrílico separado, um conjunto do outro. Aqui no Cruze é tudo integrado, tudo de acrílico, nada de vidro. Acaba abarateando também o custo de reparo. Isso queira ou não queira é uma evolução, sim. Aqui nós temos o farol de neblina com elementos quadrados, enquanto no Cruze já é com elementos redondos. Olha aqui no Cruze, o para-choque bem mais vincado. Uma linha fluida nas laterais também, coisa que nos anos 90 não era bem assim. Olha só no Vectra, por mais que nos anos 90 eles já tenham arredondado bastante a carroceria do carro, as linhas continuam ainda quadradas. Mostrando a parte lateral, podem notar aqui a evolução na silhueta do carro. Melhorou bastante a aerodinâmica, isso não tem como negar. Olha o Vectra, como ele tem um aspecto bem mais quadrado. E isso que ele já é bem melhor que o Monza, por exemplo. Vamos olhar aqui para a questão das rodas. Raios largos, sem tanto vinco, sem tanto detalhe. Já no Cruze, no Cruze uma roda bem mais detalhada. Com raios mais finos, e espaço mais vazado para ventilador nos freios. Pode notar uma diferença marcante no desenho dos carros, que nos anos 90 o para-choque era bem pronunciado. Já em 2021, o para-choque integra a carroceria. Você não vê onde termina a carroceria e começa o para-choque. É tudo uma coisa só. Tanto na dianteira, quanto na traseira. Olha que na traseira a diferença. Como o para-choque é muito mais integrado na carroceria, no Cruze, do que no Vectra. São mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, né? E os carros vão evoluindo. Lá no Vectra você tem os borrachões nas portas. Coisas que no Cruze já não existem mais. As maçanetas também mudaram bastante o sistema. Hoje em dia elas são mais padronizadas. Os sistemas de abertura são praticamente todos iguais. E aqui no Vectra você tem que puxar ela para cima. Outra mudança significativa é que para o teto poder ficar mais caído assim, essa janela aqui já não existe mais. E como o teto do Vectra ele é alto, cabe espaço aqui para uma janelinha. Janela vigia que eles chamam. A parte traseira é a parte que mais evoluiu no design. Dá só uma olhada como é que remete a carro antigo. Enquanto isso no Cruze, porta-malas maior, uma tampa de porta-malas mais alta e poucos elementos pretos. Na verdade, nenhum. Aqui, inscrição turbo, para mostrar que é o motor 1.4 e lá no Vectra nós temos o motor 2.0. Vamos olhar um pouco para o interior dos carros. Que ali sim você nota bastante diferença. Começando pelo forro de porta. Olha só a diferença. Elementos horizontais. Bastante coisa quadrada. Painel de instrumentos, todo ele analógico. Aqui não tem nenhum odômetro digital. Tudo analógico. Já o volante eu acho muito bonito. Volante 4 raios, antigamente, era sinônimo de requinte. Partidor condicionado também, bem diferente, com elementos de arrastar. Coisa que não existe mais nessa categoria de carro. Tudo por botões. Ar-condicionado digital. Painel com aspecto simples. Mas, emborrachado pelo menos. Aqui o console central. Porta-objetos aqui embaixo. E essa versão aqui, não tem o computador de bordo. Que é o modelo 94, né? A partir do momento, no modelo 95, já tinha computador de bordo e teto solar. Então, agora vamos para o Cruze. Olha a diferença. As linhas mais harmônicas, modernas do Cruze. painel de instrumentos também, nem comparação. Olha a diferença. Tocar o arranque aqui no Cruze. Agora sim ficou bonito. Os ponteiros que correm todos os relógios. o volante 3 raios, multifuncional, coisa que no Vectra, naquela época, não existia. Passando para o console, já temos uma multimídia, elementos cromados, o ar-condicionado digital, não tem mais nenhuma barrinha de arrastar. Câmbio automático, já é mais comum no Cruze. No Vectra, é uma raridade de câmbio automático. Já no Cruze, já não existe mais câmbio manual. E agora, só um paralelo. Olha só como é que o design do Cruze, mesmo sendo o 2017, ele é mais parecido com o Corolla, ou enfim, com os outros concorrentes, do que os mais antigos da própria marca. Vou mostrar o Corolla que temos aqui. Olha só. O farol com o olho puxadinho, né? Esses elementos mais fluidos, integrados à carroceria, é uma tendência, não tem como falar que os carros vão ser diferentes, né? Antigamente, cada um tinha sua personalidade, agora eles estão todos parecidos. Então, essas foram as minhas considerações bem rápidas ali a respeito do Vectra 94 e o Cruze 2017. Como que a Chevrolet evoluiu na questão do design e da eficiência energética. Aquele motor 1.4 turbo, ele é muito econômico, anda muito bem, tem até o start-stop, que auxilia na economia do combustível, enquanto que aqui é o que nós tínhamos de melhor em 1994. Era o carro da categoria mais confortável que tínhamos disponíveis, né? Que na época tinha o Vectra, tinha a Santana, tinha a Tempra, não tinha muita opção de carro médio, né? Hoje em dia a gente já tem diversas opções. Só falando das marcas mais conceituadas, temos Corolla, Civic, Cruze, temos o Jetta, para citar alguns dos carros médios, dos mais vendidos.